E é isso aí gente, um pouquinho do centrão de navegantes Esse belo litoral Nesse dia perfeito igual tá hoje Olha isso Campão de areia Academia ao ar livre E assim é o centrão de navegantes hein gente A pracinha, criançada no playground Brincando, curtindo Essa orla fantástica, a área ali do artesanato Olha aí Que top né gente Olha lá a área do pontal de eventos Lá no fundão as cabeçudas E assim é navegantes Centrão da cidade O porto O topo da igreja lá do santuário de Nossa Senhora dos Navegantes Telhadinho azul Que show né Top demais Essa cidade cada vez cresce Olha lá o Yacht House lá no fundão Dá pra ver as duas torres lá no fundo E esse litoral fantástico Parabéns navegantes 62 anos Vem cá Gravatazão lá no fundo né Belinha Leva aqui pra frente Esse aqui pra frente Leva isso aí pra frente Isso Olha ele tá vindo Vou baixar aqui pra você ver Olha ele tá vindo Olha nós Campão de areia Tá bom É isso aí ели Campão de areia Bem Por favor Olha ele tá vindo Campão de areia Tem banda ход De Rua reprece Por favor итель Essa orla é fantástica, hein, pessoal? Central de Navegantes, Porto Naves, é lá o fundo, o Rio Tajaiassu e o Espetáculo, né, de ser Navegantes. Seguração. Pode deixar aqui, pode deixar aqui. Tá um ventinho gelado, vocês podem ver aí, também fica zunindo no microfone, mas olha, uma volta pela essa praia, depois vamos tentar achar um barquinho aqui em alto mar aqui, para a gente chegar o mais próximo possível dele. Esse diazão mara, água verdinha, top, top demais. Os novos prédios aí surgindo na Orla Central de Navegantes, são a Orla Central de Navegantes cada vez mais incorporada com o paredão de pedra, né, igual a gente fala, ou as grandes cidades. Crescendo demais, muitas construções e fortalecendo o crescimento de navegantes cada vez mais, né, cada vez mais navegantes espontâneos no cenário catarinense nacional também. Vem com nós, deixa aquele like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações para ajudar a fortalecer cada vez mais essa nova praça central, show de bola, praça top. Uma bela faixa de areia hoje, diazão perfeito, apesar de estarmos no frio ainda, mas muito bom, muito tranquilo, fazer aquele pedalzinho, aí os prédios da Embraçu, da SBJ, olha isso aí, que top, né. Vem com nós, hein, gente, deixa aquele likezão, se inscreva e ativa os sinos. Acompanhe nossos vídeos, acompanhe a gente lá no Instagram também, Dimar Reis81, Isabela Underline ReisYT, e bora lá com nós. Que espetáculo, né, gente. Um quilômetro e setecentos e cinquenta, olha esse barquinho, olha que show, olha isso aí, tá longe daqui, viu. Nossa Senhora. Vamos ver se a gente chega a dois quilômetros, as gaivotas lá embaixo, olha. Ah, espero que depois a filmagem fique legal, olha isso aí. Vamos filmar um pouquinho para a gente ver. Os peixes pulando na água, olha lá, olha os mergulhão que eles vão dar, olha lá, olha. Que top, né, gente. E tamo longe, viu, dá para ver o barquinho daqui da praia, mas tamo longe. Olha essa água verdinha. E aí E aí E aí